Para todo o pessoal da região ali, a cidade que não para, olha a chance do Marília, já teve a oportunidade, pode pitar o primeiro gol! Petru, tem a oportunidade, manda o umbigo na bola, fechada, o rebote ali, o toque! Gol! Toca a bola da equipe do Marília, e olha a chance do Marília, está sozinho, ele vai descendo na oportunidade de cruzamento, não tirou no RH! Gol! Marília, o Marília vem chegando mais uma vez, teve ali interceptação, mas está valendo tudo isso daí, pode arrecer, risca, chuta ali, vai fazer o golaço! Gol! Do Marília, tem ali, aberta a cobrança na oportunidade, sobra ali com o Luizão, ele arrisca, teve desvio! Gol! Ela viva dentro da grande área ainda, na oportunidade pode pintar o gol da equipe com o Romário! Para o Romarinho! Gol! Gol! Falta para a equipe do Red Bull Bragantino 2, jogou lá na área, o desvio de cabeça! Gol! Que entrou agora, não poderia ter desperdiçado! Olha a cobrança para o escanteio, fechada, soltou o goleiro, vai pintar o gol de empate, e em cima, confusão, pintou! Gol! Contra-ataque, quem sabe pode pintar a virada, lindo lançamento, fez o corte, a batida, chapada direto, golaço! Gol! É ele! Rafael Vinícius! Autorizada a cobrança, levantamento para a direita, a bola vai direto para o gol! Espalva o goleiro no rebote! Gol! Que pode também jogar no ataque, mas acredito que ele vai dar mais... Olha, vem São Bernardo! Olha a chegada do São Bernardo! Gustavo Santana! Garbelini, lançamento, na velocidade do Maranhão, pôs na frente, ganhou do Samuel, bateu para o gol! Gol! E, Matheus Silva, ajeitou, batida do Yuri! Gol! Ela, outra vez, sentou o tiro, deu o rebote, o goleiro! Gol! Cruzamento para a Aranha, no bate, o rebate, vai sair o quarto! Gol! Claro que o... Ronaldo, bom lance, cruzamento para a Aranha, toca de cabeça! Gol! Cleiton! Ih, rapaz, olha o que fez o Cleiton! Clever pega a sobra, Felipe! Gol! Passou, o Clever levou lá para dentro, boa a bola para o Juan, chegou para o Léo Souza, chapou no canto! Gol! A imagem para você, buscando ali a entrada da área, vai para a Cobrança, o Alexandre, fechadinha, a cabeçada no Micael! Gol! Sim, porque senão eu vou dar amarelo! Aí o Loran, recebe com espaço para arriscar para o gol, golaço! Gol! Felipe Valdívia, a galera faz uma pressão, o Felipe ainda não saiu, agora sim! Partiu, pé esquerdo! Gol! O Emerson, bom corte em cima do Júlio, cruzamento, a bola foi curta, falhou a zaga, sobrou para o Clever! Gol! Brown, faz o passe, já na frente, olha a chegada de Newton, avançou a batida para o gol! Gol! Tem um de jogo, isso que eu tenho para a Cobrança do Brown, levantamento, olha o chute do Dudu Bahia! Gol! Com ele de novo, no peito, agora ele dá o passe para o Alonete, momento de perigo, pode chegar o Brown para fazer o terceiro! Gol! Gol! Levantamento fechado, tirou a defesa do São Caetano, olha a sobra da batida para o gol! Ela ficou travada no meio do caminho, tem um chute! Gol! Esse canteio para o São Caetano, bola no centro da pequena área, sobe a defesa, o voto por alguém se faz o corte, Lucas dos Santos, fez o domínio, abertura pela esquerda, o passe para o meia, logo peitando! Gol! 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 100 minutos do jogo! Vem bola perigosa, vai subindo, Catanduva cabeceia, Douglas! No rebote, é gol! 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 Tchau!